Turminha, tudo bem com vocês? Aula de matemática, tá? Pegue o seu módulo e abra na página 143. Vamos brincar de estimativa, tá? Eu trouxe aqui, ó, um pote de biscoitos. Eu já comei uma boa parte. E você sabe me responder quantos biscoitos tem aqui, mais ou menos? Sabe, não? Vamos estimar? Pra estimar a quantidade, você vai ter que contar, agrupar de 10 em 10, tá? Vou colocar aqui na minha mesa, ó. A obra colocou. E agora eu vou separar de 10 em 10, tá? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Está quebrado, não conta. Pronto. Vou limpar. Aqui agora. Tem 10 aqui e 3 aqui. 10 mais 3 é igual a quanto? Muito bem. Se você respondeu que é 13, você acertou, tá bom? Viu como é fácil estimar? Agora você vai estimar, ó. Quantas pessoas estão assistindo a esta partida de videogame? Você vai estimar e vai marcar a resposta, tá bom? E completar o texto com os números que estão aqui embaixo. 2.600, 500, 1 milhão, primeiro, 5, tá? E embaixo, na questão 3, você vai observar as peças. Está observando aí? Observe as peças de encaixar e complete as informações. Você vai contar, ó, 10 mais 1, 11, 10 bloquinhos verdes mais 3 vermelhos é igual a 13. E assim sucessivamente, você vai continuar fazendo, tá? Um beijo, eu espero que você tenha compreendido. E ó, vou me deliciar com os biscoitos agora, tá? Tchau, tchau!